Ela não quer mais buquê de rosas Se falar de amor, ela cai fora Já bloqueou o coração Só quer fazer proibidão Eu sei que gosta de fumaça Balinha na taça, por isso que a nossa vibe é massa Vou te jogar na minha cama, te deixar pelada Falar no seu ouvido, poesia safada Pra te ouvir dizer não para Vai não para, vai não para Vou te jogar na minha cama, te deixar pelada Falar no seu ouvido, poesia safada Pra te ouvir dizer não para, vai não para Vai não para Só pra te ouvir dizer não para Vai não para, vai não para Já bloqueou o coração Só quer fazer proibidão Eu sei que gosta de fumaça, balinha na taça Por isso que a nossa vibe é massa Vou te jogar na minha cama, te deixar pelada Falar no seu ouvido, poesia safada Pra te ouvir dizer não para, vai não para Vai não para Vou te jogar na minha cama, te deixar pelada Falar no seu ouvido, poesia safada Pra te ouvir dizer não para Vai não parar, vai não parar Vou te jogar na minha cama, te deixar pelada Falar no seu ouvido, poesia safada Pra te ouvir dizer não para Vai não parar, vai não parar Só pra te ouvir dizer não para, vai não parar, vai não parar DJ Lucas Beat Só pra te ouvir dizer não para, vai não parar, vai não parar DJ Lucas Beat DJ Lucas Beat